Fala galera, aqui quem fala é Vargolino, e eu estou aqui com a demo version da Super Smash Bros em primeira mão para apresentar para vocês o nosso hands-on. E vamos lá, né, ver o que que dá. Então, chegamos aqui na demo, né, eu vou mostrar para vocês o que que tem nessa demo. E depois a gente mostra o jogo. Existem essas duas opções, né, vou primeiro acessar a Games & More, dentro dela existe a Vault, o resto está tudo bloqueado, né, não tem outra coisa para ver. E dentro da Vault, Tips. Tips são dicas, né, que o jogo dá para você aprender as funções que tem no jogo, né, algumas dicas de personagens e tal. Mas vamos para o modo Smash, que tem o modo Solo e o Grupo. O Grupo, que é uma versão wireless do jogo, né, não tem muito o que fazer. E então vamos para a Solo. Na Solo a gente tem 5 personagens liberados, né, o Mario, o Link, o Pikachu, o Villager e o Mega Man. Eu vou começar com o Mega Man. E... Acho que... Acho que... Já que ele é um novo, né, e eu vou colocar outros 4 players. 4 players, não. Então, outros 3 players aqui, para a gente ver como que funciona essa jogabilidade. Não tem muitas variações aqui, né, no... No modo de jogar, já que é só time. Né, ele não habilita nem como se trocar o tipo de batalha e os itens, né. Mas vamos lá, vamos para o que importa, né, que é a luta, né. Ah, antes eu esqueci dessa função. Vamos trocar a cor aqui para mostrar para vocês que as cores são... Tem disponível isso para o Mega Man. Né, vamos lá. Ah, o Stage Select tem várias amostras, né, mas ele só tem o Battlefield disponível e tem esses 2 modos, o Normal e o Form. A gente vai jogar aqui no modo Normal. Né, que é... Não sei qual que é a diferença, vamos ver agora. Vamos lá. Bom, estou testando aqui o Mega Man. E ele tem esse... O Smash dele para o lado, né, que é utilizado com o botão A. É esse tiro carregado dele. Os outros golpes, aqueles especiais de armas de... Dos outros... Personais do Mega Man, né, dos outros Reploys, né, que ele enfrenta. É tudo utilizado com B. Porque o X e o Y pula, né... E os Smash são todos feitos com A. Né, vamos ver se eu consigo pegar esse Smash Ball que aí... Vou usar para mostrar para vocês o poder dele em ação. Aê, fantástica. Tá aí, 3 kills já na primeira Smash. Aê, já tiveram também um Pokémon aí que foi lançada. A gente vê vários itens caindo nos cenários, né. Alguns que a gente já conhece, né. O Pokémon... E tem cápsule ali, que tem itens dentro. Tem alguns que eu não reconheço. E eu fico falando em morri. Mas... Continuar jogando aqui, né. O Mega Man, ele é um personagem... Muito forte, muito forte. Até agora eu não estou tendo problema de enfrentar e utilizar ele. Acabei de cometer uma nubice aqui. Mas eu não estou tendo dificuldade de usar ele, né. Comparado com os outros jogos, né. Que eu tenho jogado desde o 64. O jogo flui muito bem também. Ele não dá nenhuma travada. Como acontecia na versão de 64. Eu não lembro se a Melee também acontecia. Mas ele está muito bom o jogo, né. Eu estou gostando bem. Vamos ver o resultado. É claro, eu sou muito bom. E essa é a tela de resultados aí. Muito top. Ganhamos 37 moedas. Não sei pra quê. E aí embaixo eu mostro os status, né. De quantas vezes você matou cada carinha. Agora eu vou usar o outro Neocomer disponível. O Villager. Vou mostrar aqui as skins também. E é claro que eu vou com esse menos chamativo aí. Mostrar também as skins do Pikachu aqui pra vocês. Aproveitar que já estamos aqui. As skins do Mario. E eu vou finalmente o Link, né. São os 5 personagens que estão disponíveis na versão do demo. Mas eu vou jogar com o Villager. Que é o personagem novo. A versão da demo vai sair também. Na semana que vem. Pra quem não teve a... Nintendo Club Platina, né. Vamos lá. Jogando no outro modo. Que é o modo form. Que deve ser aquele modo do Final Destination. Começando aqui. Vamos ver como que é o Villager. O Villager tem uns golpes bons até. Apesar desse Smash aqui pro lado. Que ele solta essa bola. Não tem um alcance muito bom, né. Ele... Não é uma coisa que eu sou muito fã. Me lembra muito... Me lembra muito o... O... O Smash do... 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 O cara do Metal Gear. O Snake. Que ele... O alcance do Smash dele é bem curto, né. Comparado com os outros players. Mas o... O Village, ele é muito bom também. Ele... Esses personagens novos que vieram. Pelo menos os dois disponíveis na demos. Estão bem... Acima da média. Bom, tá... Tá complicado enfrentar esses caras aqui. Ainda mais com o Mario com esse Smash apelão dele. Sempre foi forte. O bom é que o... O Village, ele tem dois tipos de recuperação, né. O... O pra cima. Que ele dá um salto, né. O pra cima B, né. Que ele dá o salto. E o... Pro lado... B. Que ele... É esse canhãozinho que eu acabei de usar. É. Aí ele consegue percorrer uma boa distância. É... Horizontalmente. Horizontalmente. Ó. Ó lá. O balãozinho aí, ó. Que é o pra cima B. Bom, como eu não... Como eu não... Esse é o final em dev mais rápido da minha vida. Mas... Deu pra ver aí um pouco da jogabilidade dele. Ele é bom também. E agora eu vou... Aproveitar que eu perdi. Eu vou pegar um player que eu... Que é... Ode, né. Vou pegar o... Deixa eu ver... Acho que eu... O... 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 É... 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 É muito comum. Deixa eu jogar no outro modo mesmo. É... Uma coisa aqui que eu... Já que eu... Pro Link eu não tenho muito o que falar, né. É... Ele é um personagem já antigo. É... Eu gostei... Tô gostando muito desse Smash Bros. Ele... Ele tá bem dinâmico. Tá bem rápido. Pra quem já... Tinha o costume de jogar desde o controle do GameCube, né. Na versão do Melee e do Wii. Não vai ter muitos problemas de jogar. Porque a versão do 3DS, ela... Não é muito complicada de usar. Né. Não... Não tem muitas diferenças, né. Do... Do controle. Né. Tem dois botões pra pular. Um botão pra... Pra golpes normais e Smash. E o... Outro botão pra... Specials. É... Agora falar um pouco do Link aqui, né. Ele não mudou muito do... Da versão do Brawl, né. Ele ainda continua com aquele downgrade que... Ele recebeu... Do... Na versão do Melee, né. Na versão do Melee, ele tinha golpes... Que finalizavam mais fáceis, né. Mas ainda assim, ele é um... Bom personagem de se usar. Né. Eles não... Os finishes deles não são... Não são muito fortes, né. Os Smash, né. Pra dar finish. Ahn... Falando outra coisa também que eu... Que o problema... Que eu já imaginava que isso fosse acontecer. É a versão do 3DS. Pelo menos a minha versão que eu tenho um 3DS. O... A primeira versão, né. É... Ele é um... Tem uma tela muito pequena. Então você não consegue... É... Ver os detalhes do jogo. Quando a tela tá mais afastada como tava agora há pouco. Eu não conseguia... É... Eu não consigo... É... Prestar muita atenção nos detalhes. Então que eu fico com essa... Bagunça que fica aí. Eu... Acabo me perdendo mais fácil do que o normal. Smash é sempre essa bagunça, né. De explosões, assim. Mas a versão da 3DS, infelizmente, acaba... Dando esse parecer. E... E é isso. Só o único ponto negativo. De resto, é um jogo fantástico. Eu recomendo, assim... Pra todo mundo. E... Mesmo que a... Você não vai pegar... A versão... For pegar a versão já definitiva no... No mês que vem. Que vai sair no dia 3 de outubro. É... Pode ter certeza que... Pegar a demo é necessário, cara. Se você não teve a oportunidade de jogar essa versão demo antecipada. Então... Gente... É isso. É... Espero que vocês tenham gostado. É... Curtam. Compartilham o vídeo. Curtam a nossa página no Facebook. E acessem o nosso site. Playreplay.com.br É... Espero que vocês tenham gostado. E... Vamos embora, né. Vamos embora. Porque a gente tem muito trabalho pra lá fazer. E... Curtam. Jogar. Quando... Quando sai a versão definitiva, a gente... Faz umas jogatinas aí. Gente... Valeu.